E aí, gente linda! Tô super desconfortável, né? Era pra ele ser meio papai noel, tá mais pro duende. Pro duende. Coloca a orelha pra dentro. Eu não quero, posso tirar a toca? Era só pra começar o vídeo. Você achou que você ia gravar assim, é? Ai, cara. Ai, que espírito natalino que o Bob tem, né? Contagiante. Eu adoro o Natal. Eu amo o Natal. Você é do time que ama ou não gosta do Natal? Ah, tá. Tô perguntando pra galera. Uma odeia, né? Tem gente que odeia o Natal, né? Ah, odeia demais, né? O Grinch odeia o Natal. A brinda que é a temporada de Natal, vamos começar com a primeira guerra do ano, que é de panetone de tiramisu. Eu nem sei o que é isso. Pra iniciar, galera, a gente vai fazer uma comparação entre dois panetones de tiramisu, que é uma sobremesa italiana, tipo, é muito boa, inclusive. Você já comeu? Já. Eu não. Tem café e tal. É? Tem biscoito de champanhe e tal. Café e chocolate é bem... Café. É bem assim... Não consegue, né? Vamos começar pela Cacau Show, né? Cacau Show tá sempre trazendo uns negócios legais. Depois, você quer começar pelo panko. Porque assim, é uma guerra que não tá muito equilibrada. Por isso que a gente quis trazer uma versão um pouco mais cara de tiramisu e uma versão um pouco mais acessível. Sim, vale a pena você gastar mais caro porque vai ser muita diferença? Ou compre o mais barato? É isso que a gente quer ver, se eles vão entregar. Pra vocês terem uma ideia, galera, o da Cacau Show custa R$109,00, e esse da Panko custa R$28,00. Então assim... É muita grana, é R$90,00 a menos. Sim, então vamos ver se vale a pena você economizar ou não. Pô, tem que ir no da Cacau Show, senão não vai ter nem gosto de tiramisu, né? Vamos lá. Eu gostei que a embalagem veio diferente, né? Uma embalagenzinha assim, ó, bem parecida com a da Cacau Show, só que não é, né? Isso você gostou, então? Não, achei que o formato é legal. Diferente, né? Eu acho que as marcas estão melhorando, né? Um pouco, né? Antes viria num saco, viria nesse saco. R$28,00, o que a gente pode esperar disso aqui, ó? Bonito, né? Assim, olhando por aqui. Ó, galera, em cima vem assim algumas bolotinhas de chocolate. Parece um chocotone bem padrão, assim. Mas eu achei ele bem bonito, assim, de forma que assou, sabe? Cresceu bonito. Tem um cheiro de massa macia. Tem. Não tem? Molhadinha, meio bisnaguinha. Tem panetone que a gente sabe se vai ser bom ou ruim pelo cheiro, né? Vamos abrir no meio? É, acho que no meio dá pra ver certinho. É, vamos lá. Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Ó. Legal, esse é o tanto de recheio que veio. Até que veio bastante, hein? Eu acho que quando você vê o da Cacau Show, provavelmente você vai se surpreender. Eu achei que veio, assim, não veio bastante. Pô, super decente. Tô achando até agora, assim, um negócio que se paga, tá ligado? Aham. Se o gosto for bom pra mim, eu vou falar a minha escolha pessoal. Porque panetone é pra você comer, tipo, inteiro, assim, né? Eu acho. Ó, o legal é que você vai cortando os pedaços, ó, e ainda tem recheio tudo aqui. E parece ser um recheio bem decente mesmo, né? Sim. Bem molinho. Música de tensão. Nossa, gostinho de café. Hum. É muita sensação de Natal, né, cara? Isso aqui. Nossa, eu comeria inteiro esse panetone. Comeria? Uhum. Eu gosto dessa massa, tipo, bem macia, molinha, tá ligado? Quase molhada. Nossa, ela tá perfeita. Parece um bolinho quase molhadinho, assim, que saiu do forno. Tem um gostinho de chocolate com café no fundo, que é o tiramisu, eu não lembro como que é o gosto desse negócio, nem sei se eu comi, acho que eu nunca comi, mas tá bom demais. Sim, o café tá bem discreto, né? É só no fundo, é um aroma de café. É, é mais que um chocotone, vai. Mais que um chocotone, não é? Um chocotone bem decente, assim, trufado. Sim, lembra um chocotone, mas preciso falar pra vocês que a massa tá 10 de 10. Tá molhadinha, não dá aquele panetone enjoativo. Uhum. Achei bem gostoso, viu? E o recheio. Sim. Equilibrado, né? Ó, eu acho, eu prefiro o recheio assim do que aquele líquido que vem, às vezes. Também. Que é super enjoativo. E outra, é só açúcar, né? Então, tipo, você acaba comendo algo muito mais calórico do que deveria ser. E nem isso também, eu acho que é mais porque você tira um pouco da essência do panetone, né? Que é o pão, né? Que é ter, é, esse pão aqui com um saborzinho, o outro ali. Mas, tipo, quando enche demais o recheio, você perde a graça. Sim, eu acho que o exagero do recheio, ele perde o equilíbrio, né? Isso, o que mais que perde? É isso, né? Baseado no preço, me surpreendeu muito, né? É, baseado no preço, pra esse valor aqui é 10. 10. Só que assim, vamos supor que a pessoa vá lá, mano, eu quero muito, eu gosto muito de tiramisu e vou comprar um panetone tiramisu. Se você não lê na embalagem tiramisu, você não percebe do que que é. Mas você lembra o gosto de tiramisu? Ah, mais ou menos, é meio amargo assim, sabe? É? Tem gosto de chocolate, tem gosto de panetone e tem aroma de café. Sim, fundinho de café. Então assim, é bem sutil, mas pelo preço eu achei 10, assim. Não, não dá pra 10. Compraria. Eu compraria um desse. Depois de provar, de 28 reais, vamos por 109 reais, quase 110 reais. Primeiro, eu já quero mostrar aqui na embalagem, ó. Esse é o recheio que a galera promete. Expectativas. Beleza? Bom, mesma experiência de unboxing. Muito igual, hein? É. A embalagem. A caixa não é nada muito a mais. Nossa, mas... Já percebi o negócio aqui. Tem uma crosta de chocolate inteira. Crosta é um nome feio, né? Parece que é sujeira, né? Nossa Senhora, não dá nem pra pegar com a mão. Pesado, hein? É um big pão de mel. Olha o tamanho disso. Que lindo, cara! Vem com os brigadeirinhos, ó. Confete, né? Confete, ó. E o que que eu... Bigradeiro, bigradeiro. Cheiro bom. Tem cheirinho de café, sentiu? No fundo? Aham. Panetone com gotas de chocolate, 55%, com recheio de sabor tiramisú, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate intenso. Bom, recheio sabor tiramisú. Vamos lá. Vamos abrir que é o que interessa, né? Além do recheio de chocolate, nas laterais, no meio, ó, tem o recheio branco, que é do tiramisú, né? O creme. Aquelas eu tô falando como se não soubesse, mas eu não sei como... Falou? Mas é assim que tem que falar, com certeza. É verdade. Mesmo não sabendo nada, entendeu? É assim que coach ganha dinheiro, né? Sim. Ixi! Bastante recheio branco, mano, ó. Além do escuro, isso tudo que vocês estão vendo é recheio, mano. Até aqui. Cara, quase não vem pão aqui. De recheio a gente não pode reclamar. Morde você primeiro dessa vez. Eu acho que tem que morder com o recheio ali. Eu vou morder o recheio e a parte de chocolate aqui. Denso! É praticamente recheio, né, que você mordeu. Gente, eu não tô entendendo. O recheio é denso demais. Uma pasta. Olha isso. Apesar de ter muito recheio, eu não achei enjoativo. Não, não tá muito doce, o que você quer dizer, né? É, não tá muito doce. Geralmente, quando vem muito recheio, é um doce, açúcar pesado, entendeu? Eu achei o recheio muito denso, essa massa aqui, num sabor meio licorado. Eu não gosto desse sabor. É o sabor padrão de panetone, né? Do chocolate do panetone, geralmente. É. Você vai comer um bombom também, geralmente é esse recheio, sabe? Parece que é um padrão de recheio que a galera faz, que é meio licorado mesmo. Ah, Cacau Show, tem muito isso. Eu achei muito denso a pasta, muito... Pesada. Pesada. Porrada, né? Parece uma massa corrida, com sabor, a textura bem grossa. Assim, não consigo comer mais de um pedaço, não é nem pedaço, uma mordida. Uma mordida pra mim já é uma bomba de açúcar. Eu sou uma formiga, conseguiria comer tranquilo esse pedaço agora inteiro. Não consegui. Eu comeria essa metade agora, na hora. Mas, eu analisando aqui friamente, sem a gulosidade, faltou o pão, né? Faltou o pão. É muito recheio. Eu acho que, tipo assim, imagina você comer um pãozinho com Nutella. Aí você pega e coloca o pão dentro da Nutella. Não vai sair tão gostoso que nem você passar uma camada de Nutella e ter aquele pão gostoso, entendeu? Eu acho que aqui exagerou no recheio, tipo, não podemos reclamar. Quem gosta de recheio vai amar isso aqui. Mas o panetone, eu acho que tem a ver mais com pão do que com recheio, né? Sim. O recheio eu já como nas trufas, se eu quiser. Eu acho que é porque a gente veio de um negócio de, meu, isso aqui promete recheio. Tem muito recheio, muito recheio. E agora a gente busca o equilíbrio, porque o mercado muda. Uma hora isso aqui é muito recheio, agora a gente é o equilíbrio. Eu acho que sabe o que muda também? A idade. Dependendo da sua idade, quando você é mais jovem, por exemplo, isso aqui pra mim seria a perfeição. Se viesse sem pão e uma gosma dentro de recheio, eu acharia perfeita. Que jovem, super jovem, assim, com menos de 30 anos, vai, de 22 anos pra baixo, vai querer um panetone de tiramisu. Você entende? Tiramisu, você já imagina, assim, um negócio de uma galera 30 a mais, ou até mais. Então, o de 109 reais eu não pagava. Não, eu não pagaria, com certeza eu não pagaria. A gente já pagou, né, no caso? É verdade. Mas eu achei que o da Panko foi muito equilibrado, porque tinha panetone, tinha recheio, não tinha essa massa branca aqui, foi mais um chocolate com sabor de café. Sim, vamos concordar com o negócio? Sempre que a gente pega um produto derivado, que fala sabor pizza, sabor tiramisu, sabor panqueca, nunca é. É sempre algo com sabor panqueca. Que vai lembrar, né? Vai lembrar. Então, você já vai lembrar, não é fidedigno? Não. Se eu quiser fidedigno, eu compro um tiramisu e como? Se eu quiser um panetone, eu não quero um panetone que seja tão recheado e o recheio não esteja perto da textura e do sabor do tiramisu. Então, eu prefiro do Panko por causa disso. Faltou o panetone. Cadê o pão, sabe? O equilíbrio aqui, ele ia ser mais gostoso. Sim, essa metade dá pra ver muito bem, ó. Ó, eu gosto quando o panetone, ele é fibrado, tá vendo? Tá mais sequinho, né? Uhum, deixa eu ver. Não, mas o sabor do panetone do pão mesmo tá mais gostoso. Eu acho que tem diferenças assim. Tem marcas que sabem fazer um panetone perfeito. Panetone mesmo, só o pão, eu tô falando. Aquela massa, né? Que o panetone, ele tem uma massa específica. Não é só um pão de forno. E aí, eles juntam com o sabor, fica legal. E tem marcas que são especializadas em sabor, que é o chocolate. Sim, verdade. E talvez não saibam fazer tanto um panetone. Então, é um produto derivado. É. Eu vou fazer o panetone pra atender o Natal, mas não que seja a minha especialidade. Sim. Eu acho que aí vem uma carga gigante de sabor e chocolate e recheio de trufa. Faz sentido. Que não condiz com quem gosta de panetone mesmo, de pão. Panko faz pão, né, meu? Fez um pão gostoso, o Palenor. Sim. Eu achei muito mais equilibrado. Nossa, gente. Mas o que me surpreendeu, mas foi a questão do valor. O sabor é uma diferença absurda de R$109,00 pra R$28,00. Sim. É claro que se você é uma formiga e você ama recheio, você ama chocolate, isso aqui vocês vão gostar. Mas agora um adendo. Se você tá buscando, não, eu quero um de tiramisu, da Panko é legal, mas vocês falaram que não tem um de tiramisu ali, é bem ralinho. Esse também. Esse não tem. Nossa, que tiramisu. É, eu não senti o sabor do café. Eu não saberia nem que era do tiramisu. Como é de tiramisu, eu sinto e falo, ah tá, o café, entendi o café aqui e tal, mas não tem aquele gosto. Então, baseado nisso, eu acho que o mais barato vale mais a pena. E é com isso que a gente encerra o nosso primeiro vídeo de Natal. Sim, mas antes, se inscreva no canal que vai ter muito mais conteúdos aqui de Panetone. A gente vai provar todos do mercado. É isso. Um beijo e até mais!